Olá, um ótimo dia pra você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá começando agora o meu, o seu, o nosso visita na Record. Essa sala de estar de todos os domingos de manhã, que tenho o prazer de te contar quais são as novidades da região. O que tem de bom no nosso interior, Thais? Eu vou te dizer que tem muita coisa. Aliás, todo domingo eu te digo aqui, e não só eu, mas todos os nossos convidados também, que se apresentam e trazem histórias inspiradoras juntas, viu? Todo domingo às nove e meia você tem que estar aqui com a gente, igual você está hoje, viu? Esse é meu convite. Porque hoje em especial, gente, o nosso visita é sobre história. Olha que delícia! História de uma família, uma família em Cândido Mota que fez tanto sucesso que agora alcança diversas famílias. Aliás, não só agora, viu? A gente está falando de uma historinha, assim, de mais de 70 anos. Bom demais, né? Por meio do que, gente? De bebidas de primeira qualidade. Algo aí te chama a atenção? Você aí é de Cândido Mota, tá acompanhando a gente? Já ouviu essa história por aí? Uma história que teve à frente uma Maria. Tem alguma Maria aí na sua casa? Me conta, traga as participações por meio dos canais que estão aparecendo por aqui. O Visita de hoje é pra te inspirar com essa história maravilhosa. Sabe quem está visitando a gente? É o gerente de marketing e novos produtos da Casa de Conte. Abílio Duarte Neto, seja bem-vindo, viu? Bom dia. Obrigado, bom dia. Prazer estar aqui. Que prazer, viu? Opa, finalmente, porque é tão esperado, gente. Nós estamos aqui com a nossa sala de estar todos os domingos de manhã aberta pra você, mas os convidados têm sempre uma agenda muito também cheia, né? Então a gente faz questão de dar certo esse encontro e hoje é um prazer receber vocês. Prazer é nosso também. Tem Maria aí na sua história, tirando a Casa de Conte? Como é que é? Na minha história? É. Na minha história não, mas entrou uma Maria muito importante na minha história, que é a dona Maria Pagote Conte, que é a fundadora, né? Eu costumo dizer que ela, lá em 1947, ela já era uma visionária, ela já era uma pessoa que olhava lá na frente e essa Maria Pagote Conte e toda a família Conte hoje faz 19 anos na minha história. É isso. Isso que eu ia falar. Tá revolucionando sua história há quanto tempo? Há 19 anos, gente. Sempre tem uma dona Maria fazendo algo bom pra gente, né? Tenho certeza. Com você também, né? E hoje o Visita é especial sobre a Casa de Conte. São mais, gente, de 75 anos de história, produzindo diversas marcas de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, refrigerantes, energético, groselha, coisa boa, né? Lembra da infância. Produtos, gente, reconhecidos em todo o nosso Brasil e também internacionalmente, viu? Então, pra gente começar a contar pra você essa história e te inspirar também aí na sua casa, nessa sala de estar que se estende até a sua, nós vamos acompanhar um vídeo. Um vídeo de quando a Casa de Conte completou 70 anos. Um vídeo especialíssimo contando o início. E de uma forma, gente, maravilhosa, totalmente cinematográfica. Dá só uma olhada aí. Era 1947. Foi quando minha mãe decidiu retomar a venda que meu pai tinha aberto dias antes de morrer. Voltar pra fazenda não dava. A geada destruiu a plantação. O mundo, dali em diante, era na cidade. Era perto dos negócios. Uma mãe viúva? Três filhos, uma venda. Maria Pagote Conte comércio de bebida. Nascia naquela manhã e partia a bordo do primeiro caminhão. Ali, numa pequena cidade do interior de São Paulo, nascia uma história que merece ser contada em detalhes. A caninha linda foi o nosso primeiro produto de fabricação própria, lançado em 1954. O rótulo foi criado por um jovem desenhista japonês, que de vez em quando aparecia na cidade. Os anos 60 vieram, e com eles, nosso primeiro caminhão. GM Ramona 1929. Era a caninha linda de partida e um novo produto chegando pra mudar a nossa história. O Vermute Contine foi lançado em 1974. Com ele, nós entrávamos no mercado de bebidas quentes. A produção cresceu. O trabalho também. Se Dona Maria Pagote merecia descanso, a história que ela começou merecia seguir adiante. E seguiu. Em 1986, nos tornamos Irmãos Conte. Inauguramos um grande parque industrial no interior de São Paulo. Muito terreno pra pouca fábrica, por enquanto. Porque os anos 90 chegaram, e o Contine agora era o Vermute mais consumido do Brasil. Mas foi em 2001, que vi mais caminhões chegando do que partindo. Eles traziam uma linha de produção em vaso importada da Alemanha. É a Conte Bia ganhando vida. A primeira cerveja da casa de Conte. Na sequência vieram Samba, 1500, Zero Grau, Burguesa, Linha Completa de Refrigerantes, Energético, Vodka Barkov, Ice, Doce Veneno e estamos em 2018. Que aqui fique registrada essa história, para abrir caminho para uma nova. Novas estradas, novas paisagens, sempre um novo começo. Casa de Conte, 70 anos. Vinda de uma longa história para um grande futuro. Que história linda, para inspirar você aí em casa, hein? Dona Maria Pagote Conte, comércio de bebidas. Eita mulher retada, hein? Pegou os filhos e falou, já que ele me deixou esse legado, eu vou agora aproveitar e fazer do limão uma limonada. É isso aí, Dona Maria. Foi uma empreendedora naquele tempo. Naquele tempo, gente, chão de terra, no sufoco. Aí veio o primeiro caminhãozinho. Aliás, eu soube que a família é apaixonada por caminhões, né? Porque eu imagino a felicidade quando os irmãos ali viram o primeiro caminhão chegando para transportar, para levar aquilo que era o fruto da família, né? Exatamente. Aquela época era uma época muito diferente da nossa hoje em dia, né? Você expandir o seu negócio, conseguir levar os seus produtos para cada vez mais longe era mais um desafio que eles enfrentavam naquela época. Então, os caminhões principalmente marcaram aí junto com a história da família, com essa evolução, né? Da Dona Maria, depois para os filhos, até chegar o seu Gerson Conte, que é o nosso presidente hoje. Tudo isso marcou muito a história deles e por isso que a gente fez questão de mostrar isso no filme, né? Então, o filho da Dona Maria que a gente viu aí no filme é quem é hoje a direção, né? O que está na direção. Exatamente. A Casa de Conte é uma empresa de gestão familiar, começou com a Dona Maria, passou pelos filhos, depois pelo seu Gerson Conte, que desde o final da década de 90 é o presidente da empresa e agora os filhos, né? Os filhos estão assumindo o negócio junto com os diretores, enfim, com a gente que está lá há bastante tempo para tocar o negócio junto com eles e construir cada vez mais um pedacinho dessa história. Que bacana, né, gente? Que orgulho! Direto de Cândido Mota, quando a gente fala dessa variedade. Vamos lá, me ajuda, hein? Porque são muitos produtos. Bastante. Estamos falando de bebidas não alcoólicas e alcoólicas, bebidas quentes. Como é que vocês classificam até para organizar aí a produção, os setores? Pois é, depois desse sucesso todo, desse crescimento do Contine, no final da década de 90, o seu Gerson começou o projeto, né, o trabalho, projetar a cervejaria Conte, né? Que hoje é o grande propulsor aí do negócio da Casa de Conte. Então, em 2001, nós inauguramos a cervejaria, né, nesse mesmo espaço que nós temos, nessa mesma área da fábrica e de 2001 para cá não parou mais de crescer, né? Nós começamos com uma cerveja, que era a Conte Beer. Nós tínhamos a Conte Beer só na garrafa de 600ml e na lata de 300ml. Hoje são sete marcas de cerveja. Olha! Em diversas embalagens, que é uma tendência de mercado. Você precisa ter dessa amplitude de embalagem nas suas marcas. Depois, em 2010, nós entramos com a linha de refrigerante. Hoje são duas linhas de refrigerante. Os refrigerantes Conte, né, que tem a Conte Cola como principal carro-chefe. A linha da Talbaiana. O nosso energético, o Big Power, que veio em 2011, 2012, para complementar tudo isso. E de lá para cá, enfim, a própria linha de bebidas quentes, que a gente ama, também sofreu uma evolução muito grande. Porque o mercado começa a te ditar tendências, te ditar caminhos, né? Então, hoje nós temos a linha Continiais. A gente aproveitou a marca Contine para fazer uma linha de Continiais. Hoje nós temos uma infinidade de bebidas. A linha de bebidas quentes tem praticamente 50 marcas, né? Para atender, enfim, todas as classes sociais e todos os pontos de vendas e canais de vendas que existem hoje no Brasil. Nós temos já um canal de exportação que vem se consolidando cada vez mais, né? O Paraguai e a Bolívia são dois países que já estão, que a gente já trabalha há muitos anos na Casa de Conte, né? Principalmente com as cervejas, né? E de 2022 para cá, a gente tem aberto alguns outros países aí. A gente começou uma operação no Chile, no Uruguai. Estamos em Espanha e tem muito mais coisa aí para acontecer. que é fruto desse trabalho, enfim, dessa visão e dessa vitrine de mercado que os nossos produtos têm conquistado nesses outros países, né? Bom demais, gente! Casa de Conte do interior de São Paulo, Cândido Mota para o mundo inteiro. Agora eu vou te colocar numa berlinda aqui. Dos produtos dessa variedade, qual que é o seu favorito? O meu favorito? É? O meu todos. Eu participei, né? Tirando, eu acho que desde a parte de cervejas e da parte dos refrigerantes, nós como, né? Eu como responsável pela área de marketing, pela área de departamento dos novos produtos e desenvolvimentos, é difícil a gente escolher, né? Porque... Depende da ocasião. Exatamente. Depende da ocasião. A gente participou, enfim, de toda a concepção, do nascimento, do lançamento. Então, a gente participa de todos os detalhes disso lá dentro da Casa de Conte, obviamente junto com a diretoria executiva, que é muito ativa nessa questão dos desenvolvimentos, né? Com a área comercial, com os nossos diretores comerciais, cheia de cervejas, cheia da parte de não alcoólicos, de bebidas quentes, enfim. A gente precisa trabalhar todo mundo junto nisso, né? Então, quando você está muito envolvido em todos esses projetos, em todos esses nascimentos, a gente meio que considera como filhos, né? É isso mesmo. E a gente, e essa amplitude, né? Essa diversidade de produtos é o que você falou, para a gente oferecer opção, oferecer, deixar para a qualidade para os nossos consumidores lá fora. Então, hoje nós temos sete marcas de cervejas, são cervejas diferentes, com receitas diferentes, que você pode beber em ocasiões diferentes, né? Comprar em pontos de vendas diferentes. Assim, o mercado, enfim, a gente precisa, e a Casa de Conte como uma empresa que pensa no futuro e olha para o futuro, está sempre de olho nisso. Demais, gente! Pensa no futuro, olha para o futuro, e o futuro também é construído dentro da Casa de Conte. Sabe como? Eu vou te contar no próximo bloco, então não saia daí. Música 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 Música